Oi gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é nesse clima gostoso de fim de ano que todo mundo gosta, não é mesmo? Hoje eu trouxe pra vocês mitos e verdades sobre o Natal, espero que vocês gostem Se você tá querendo disparar quedas agora aqui no Marundinho em Corte Rosa, não se esqueça de vir aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho de notificações Deixar muito joinha nesse vídeo, porque se tiver joinha o Youtube recomenda pra você mais vídeos meus E também pra eu saber que vocês gostam de vídeos assim, de bate papo, de saber o que é verdade, o que não é E me sigam no Instagram se você quer acompanhar a minha vida em tempo real, tá bom? Vamos lá Gente linda, então vamos lá Bom, eu vou começar falando com vocês um pouco dos mitos do Natal Bom, eu como cristã, né gente, eu gosto de dizer a verdade, ainda mais quando eu própria, eu mesma me corrijo em muitas coisas E eu como cristã, gosto de sempre pregar a verdade, tá? Então eu trouxe pra vocês aqui alguns mitos sobre o Natal Primeiro deles, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Pois é, se você achava que ele nasceu, não nasceu no dia 25 de dezembro Gente, a Bíblia não nos diz o dia, e eu creio na Bíblia Eu creio em tudo que está escrito aqui Então se ela não me diz o dia, a data, então eu não sei que dia é a data Então podemos deduzir, deduzir que foi criação humana Porque foi criação humana E agora eu já vou contar a historinha pra vocês, né? Vamos lá Gente, essa data foi designada em Roma, em um culto pagão Isso já começa a ficar estranho, né? Bom, se é pra celebrar Cristo, o que tem a ver com as religiões pagões? Né? Porque são coisas bem diversas, né? Então você já começa a deduzir Opa, Bruna, não posso mais comemorar o Natal É mais ou menos assim, amiga Mas, eu só me perguntar Tá, então você nunca comemorou na sua vida? Você não comemora? Gente, é claro que eu participo do Natal Porque eu lembro do verdadeiro significado do Natal Porque pra mim o Natal é o nascimento de Cristo Não o Natal, propriamente dito Mas o nascimento de Cristo É... então assim É naquele esquema, né gente? Vamos focar no que é e esquecer as outras coisas Então vamos para o segundo fato que é Continuação, é um gancho desse primeiro, né? O segundo fato é que a festa natalina não é bíblica Pois é, se veio lá de Roma num culto pagão Como eu já disse pra vocês Não faz parte da Bíblia Então não tem na Bíblia o dia que eu posso comemorar o Natal Mas Jesus, eu lembro de você, tá querido? Lembro sim Então vamos para o terceiro fato Que a árvore de Natal também não é cristã É uma coisa bem bonita, né gente? É bonita, é bonita sim Feita, fica bem bonitinho Mas eu vou contar a história dela pra vocês Os antigos, gente Adoravam deuses pagões E eles pegavam os pinheiros Igual os americanos pegam de verdade Cortam os pinheiros Pra fazer árvore de Natal com pinheiro mesmo, né? Pinheiro de verdade, não artificial Eles pegavam, colocavam enfeites Colocavam presente para as crianças Mas eles entregavam ao deus, deus Odin Eles adoravam esse deus antigamente E nessa coisa toda Ele, nessa mitologia, gente Ele era considerado como demônio Falava pesada Mas é o que era considerado Mas gente, eu como cristã Creio apenas em um deus Que ele é vivo Que ele é poderoso Que ele criou o céu e a terra Eu só acredito nele Então pra mim, outros deuses Pra mim é tudo demônio, gente Né? Não estou aqui pra criticar ninguém Não estou aqui pra dizer Nossa, mas a Bruna só pensa que fala a verdade Não, gente É que eu acredito numa coisa E eu luto pelo que acredito E eu acho que eu tenho a obrigação de falar E eu como cristã A falar e alertar vocês Né? Quem quiser ouvir, escuta Quem não quiser Né? Tem toda a liberdade de sair Mas eu tô aqui pra falar a verdade Tá bom? Bom, e no Natal Devemos pregar sobre Jesus, né? É o que deveria ser Papai Noel não existe Quem acredita em Papai Noel levanta a mão Eu não acredito Nunca acreditei na minha vida Apesar do gordinho ser bem legalzinho Mas ele vem pra tomar o lugar do menino Jesus Pois é Né? A galera gosta de inventar moda por aí Tipo um menino e um velho Bem diferente também, né? Ah! E apesar disso, gente Vocês vão falar assim Ah, mas você já se vestiu de Papai Noel Não, Papai Noel não Porque eu sou menina Mas de uma maneira Gente, eu faço isso Porque é tema de Natal Eu quero vir gravar vídeos legais Aqui pra vocês Mas eu sei que não existe Eu não gosto de Papai Noel Ah, e eu não sou Papai Noel, tá? Deixa eu ver, claro, só o Bruna Que usa rosa e usa uma touquinha rosa Para gravar vídeos de Natal Mas eu não acredito E eu sei o que é o verdadeiro significado Então realmente O bom velhinho Veio para tirar o foco Do menino Jesus Que veio salvar as nossas vidas Vamos agora para o último fato Que vai fazer maior sentido Disso tudo que eu já falei Alguns de vocês já sabem Outros não sabem Mas se vocês estão entendendo Esse último fato vai falar por tudo Gente Se no Natal Nós comemoramos o nascimento dele Como eu posso comemorar o nascimento dele Se ele já nasceu Claro que Tem que ser lembrado que ele nasceu Porque Deus é tão misericordioso Que enviou o seu único filho Ir aqui na terra Morrer por nós E salvar nós Ok Como eu vou ficar fixada no passado No nascimento dele? A igreja do Senhor Está vivendo uma época profética Dos tabernáculos Que significa que eu estou preparando Para Jesus nascer E como eu já disse para vocês Se eu estou preparando para ele nascer Como eu vou preparar para ele nascer? Se ele já nasceu Já morreu E ressuscitou Então estamos Já indo no caminho errado Porque nós não temos que comemorar O nascimento dele Temos que lembrar Agradecer ele Por ter passado aquilo Por nós, né? Mas nós temos que se preparar Para a vinda dele Gente Ele está voltando Ele não está nascendo Então se você já pensa nisso Que é nascimento de Jesus Não Ele já nasceu Você tem que se preparar Para a volta dele Por isso que nós cristãos É... Como é que eu posso dizer? Que a gente fala fixa E foca muito Em seguir o caminho dele Em salvação E nisso e aquilo Porque ele está voltando Ele não vai nascer Não vai nascer Ele já está voltando Daqui a pouco ele já está aí, ó Os horários estão passando bem rápido Bom É... Deduzindo isso tudo É que muitas coisas Que nós Convivemos Que nós vivemos Foram tudo invenções humanas Para desfocar Do verdadeiro significado Da Bíblia Do verdadeiro significado De Jesus Do verdadeiro Da verdade De tudo Mas quando você conhece a verdade A verdade te liberta De uma maneira maravilhosa É muito bom saber disso tudo Quero fazer uma pergunta Para vocês O que vocês conhecem Sobre Jesus? O que vocês sabem Sobre ele? Comenta aqui embaixo Que eu vou amar ler E eu estou muito feliz Gente Porque eu gravei um vídeo No Kids Contando historinha Muita gente Comentou que gostou Que era para fazer Adão e Eva Para fazer outras historinhas Que eu vou fazer sim E teve uma Ó produção Você não sabia Porque eu li isso Não Teve uma que falou Que dá a olhinha Na escola bíblia Que disse que vai mostrar Os meus vídeos Para as crianças Porque é divertido O jeito que eu falo O primeiro fato Sobre Jesus É que ele não é Esse Jesus Que muitos conhecem Por exemplo Eu vou digitar no Google Até no Google Ele está lá Digita lá Está a foto de Jesus Você vai a algum lugar Tem a foto de Cristo lá Mas gente Pensa comigo Primeiro Na bíblia não diz Qual é a sua aparência Segundo Ele não tinha Câmera digital Naquela época Então não tem como As pessoas saberem agora E terceiro Ele vem De um país Que o sol é muito forte Um país Que se você for Comparar Quem nasce lá Lá no Oriente Médio Na Palestina Naqueles lados lá São todos Morenos Gente São todos Morenos Não tem essas De loirinho De olho azul Porque não tem Aquela terra De um jeito Tem outra terra De um jeito Mas Onde Jesus nasceu Se você comparar Com as pessoas Que nasceram Naquela época Ou pessoas Que são nascidas Hoje É totalmente Diferente Dessas fotos Que as pessoas Fazem De que Jesus É um galã De um filme Que você se apaixona Por ele De tão lindo Na bíblia Me diz Que ele não veio Com beleza Tipo Ele não veio Com a beleza Mas eu posso dizer Para ele Que ele é lindo Tá Você é maravilhoso E eu acho ele maravilhoso E eu acho ele lindo Tudo de bom É o mais lindo Da vida Quero achar aqui Que é Isaías 53 Gente Sabe por que Que ele não veio Com aparência bonita Não que ele não seja bonito Mas é que ele não veio Com um ator Um ator não Um galã de novela De olhos verdes Assim Tipo Que joga o cabelo E pá Ele não veio assim Porque a intenção dele Não era conquistar as pessoas Com sua aparência Não é mesmo Porque muitas vezes As aparências enganam E muitas vezes O que você acha que é lindo Por fora Bolor Entra por dentro Então é mais ou menos Nessa ideia Jesus veio Para trazer A mensagem de Deus Veio para me salvar Vamos ver então Isaías 53 No versículo 2 Pois O senhor quis O senhor é Deus Quis que o seu servo Aparecesse Como a plantinha Que brota E vai crescendo Em terra seca Ou seja Ele quis enviar O seu filho Não para ser o bonitão Mas ele quis Que ele tivesse O conteúdo de Deus Que é para Brotar a palavra De Deus Nas pessoas E que as pessoas Florescessem Ok Vamos agora Seguindo Ele não era bonito E nem simpático Mas você é tão simpático Comigo Como pode Que não é Enfim Ele não era bonito Nem simpático Nem tinha nenhuma beleza Que chamasse atenção Ou agradasse Vamos para o segundo Jesus Cristo Não é religião Vocês vão me olhar Sim Ele não é religião Ele é uma pessoa Que salva Claro que Você Vai seguir uma religião Para encontrá-lo Ele Uma religião Não é Porque ele é o único caminho Mas vamos dizer assim Para você Buscar a verdade E a bíblia Tem que ser através dele Então religião Não vai te salvar Religião não vai fazer nada Com você O que vai te salvar O que vai te libertar O que vai te fazer entender As coisas de Deus É Jesus Então você só é salvo Através de Jesus E não de religião Por isso se você fica Preso A religião Você está perdido Por que Jesus é o caminho A verdade e a vida Ok Claro que eu tenho Que ter a minha religião Evangélica Para buscar Jesus Não é mesmo É mesmo Mas se a pessoa Ficar focada Só na religião Ela vai ficar Por aí perdida Não vai dar certo Vamos para o próximo fato Jesus Ele quer Que nós sejamos Seguidores dele Sabe por que Não basta só crer nele Tipo Ai eu acredito nele Todo mundo vai falar Que acredita nele Sabe por que Ele não quer pessoas Que somente crer Creia nele Porque até os demônios Creem nele Tem medo dele Não é mesmo Não basta você só crer Você tem que seguir Os mandamentos dele Você tem que seguir O que ele quer Para a sua vida E você tem que deixar Ele entrar no seu coração E fazer morada Fazer morada O que é Ele ficar na sua vida Sabe Permanecer na sua vida Vamos para o próximo fato Que muitas pessoas Falam Que eu não vou Numa igreja Ali Ou aqui ou ali Porque a pessoa Vai começar a me condenar A pessoa pode até Te condenar Mas Jesus veio Para te salvar Sabe por que Porque a partir do momento Que você conhece Jesus De verdade De verdade Mesmo Ele não vai te condenar Pelos seus erros Não vai te condenar Por nada Ele vai ter que corrigir Porque ele corrige Quem ama Claro que tem que corrigir E tem que ser inteligente Para ouvir a repreensão A mesma coisa Um pai Senão um filho É a mesma coisa Mas Nós devemos entender Que ele veio Para me salvar Está de braços abertos Eu quero meditar com vocês Em João 3, 17 Pois Deus mandou O seu filho Para salvar o mundo E não para julgá-lo O mundo O que quer dizer É as pessoas Vamos agora Para o próximo Que Jesus Como eu já falei Muito para vocês Ele é o único acesso A Deus Então O único caminho Para encontrar a Deus É Jesus Ele é o caminho Ele que veio Para nós Fazermos Uma nova aliança Com Deus Um novo jeito De salvação Porque se não Se não fosse Por Jesus A nossa geração De agora Hum Preciso falar mais rápido Vamos agora Para mais um fato Que eu acho Que é o último Se não eu complemento Algum outro Ali Jesus é real Gente Ele viveu aqui Ele nasceu Aqui Aqui que eu digo No mundo Ele foi crucificado E venceu a morte Ressuscitando Para não salvar Que coisa mais linda Eu amo falar isso Por isso que ele fala Que bem-aventurado É os que não me viram E creram Gente eu amo tanto Essa frase Porque Jesus Eu sou uma boa-aventurada É boa-aventurada Bem-aventurada Desculpa Gente vamos agora Falar de mais um fato Que é o seguinte A religião Ela é um conjunto De regras Para se seguir Só que muitas vezes É Você focar só nisso Você Querer isso Ela não te leva Perto de Deus Sabe por quê? Porque as regras Elas vão te dizer assim Não faça isso Não se vai para o inferno Tipo assim Você vai ficar presa Aquilo que você não pode fazer Mas Jesus veio para libertar E me deixar livre do pecado Como assim? Isso está uma coisa Meio contraditória Por isso que as pessoas Fixam muito nisso E acabam esquecendo Da comunhão com Cristo Da sua intimidade com Deus Está entendendo? Você está com medo Das regras da religião Você não está temendo a Deus Está entendendo? Porque o que é temer a Deus Gente? É ter obediência Respeito a Deus Então Jesus ele veio Com uma ideia bem distorcida Da religião Não quer dizer Que eu vou seguir Jesus Que eu não vou ter regras Que é de qualquer maneira Não Não é desse jeito Mas Gente Para vocês terem noção Foram os religiosos Que crucificaram Jesus Para você ver Se você está preso na religião Você não vai enxergar Jesus E Jesus é o único caminho Gente Jesus veio com uma ideia De que ele é o libertador Ele é o amor Então assim Se você segue ele Aceita ele O Espírito Santo de Deus Vai te dizer O que você pode Ou não pode fazer Porque seguir Jesus Gente É seguir com amor E não com obrigação A religião é uma obrigação E Jesus não Por isso que diz Que você tem que ir por amor Jesus não implora amor Por ninguém não Gente Se você seguir a risca Uma religião Ela não vai te deixar Nem purificada E nem santa Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos Então se você seguir Jesus De coração Você vai conseguir ser Como ele quer que você seja Tá entendendo? Ele vai te transformar Numa pessoa Reta Honesta Correta Pura de coração E santa E as pessoas vão falar Nesta Mas não dá pra ser santo Quem segue Jesus Consegue ficar Purificado Purificado Já tá falando Purificado Santificado Por causa dele Porque nós não somos nada Nós não conseguimos nada Mas Por misericórdia E amor de Deus Ele liberou o seu filho Para que nós Possamos se santificar Porque Sem santificação É impossível Ver a Deus E como eu disse pra vocês Gente Que foram os próprios Religiosos Que crucificaram Jesus Tava lá Jesus na época Vou comentar duas coisas Com vocês Já tá acabando Gente E duas coisas Foram Bem notadas De que eles Não queriam aceitar Que Jesus era verdade Mas queria ver a religião A religião A religião A religião E o que aconteceu Um fato deles É que Jesus Com seus discípulos Eles eram todos humildes E tal Ele não veio como rei Ele não dormiu em bercinhos de ouro Não Lá no céu Sim Mas aqui não Ele era humilde Então ele chegou Numa comemoração E foram comer com as mãos Sabe aqueles banquetes Que tem E daí Os caras Ficam olhando O sacerdote Lá o povo Olhou Falou Nossa Mas o que vocês estão fazendo Vocês estão pecando E Jesus olhou Não sei O que eles estão pecando Vocês estão Impurificando a alma Vocês estão deixando O coração de vocês Impuro Sujo Jesus olhou Ele não fez assim Mas eu deduzo Olhou as mãos E falou Como vocês são hipócritas O que sai do coração É que contamina o homem Não que você Coloca dentro O que sai do coração Se você estiver impuro De coração Vai sair só coisa ruim Gente Aí tem uma palavra Que a gente tem que ler Que é Isaías 29,13 O Senhor Deus diz Esse povo ora Vim com a boca Me louva com os lábios Mas o coração Delas está longe A religião Que eles praticam Não passam de doutrinas Ensinadas pelos seres humanos Que só sabem Repetir decor Gente Jesus não veio Pra você ficar preso Obrigado Jesus veio pra te dar Liberdade Amor E ele vai te ensinar O melhor caminho Gente Outro fato Que Jesus não Não quis fazer Porque ele Era a A salvação Ele não quis guardar O sábado Então a galera Viu que ele não Cumpriu a lei de Moisés E crucificaram ele Ou seja Os próprios religiosos Que fixam Que se seguem Na religião Se esquecem Do Jesus E Jesus É o único caminho Para encontrar A Deus Ok Chega de falar né Cansei até gente Então assim gente Se você ainda não aceitou ele Não perca tempo Não deixa para amanhã Se essa palavra Falou no seu coração Muito bem Né Muito bem ter que falar Porque as palavras Também falam no meu próprio coração Também tem coisa Que Jesus Também me repreende gente Eu sou ser humano Eu erro gente Eu não sou perfeito Pois a gente tenta né Então é isso gente Então assim A dica que eu dou de amiga Para vocês É começam a aceitar A Jesus E não a religião Porque Jesus é o caminho Para você encontrar a luz E encontrar com o papai Tá bom Bom Comenta aqui embaixo Se você já conhece Sobre esse Jesus Que eu estou falando Comenta aqui Se essa palavra Entrou em você E você se despertou Acordou Ou se você já sabia Comenta aqui embaixo Que eu vou amar Ver a experiência de vocês Eu vou amar Conversar sobre isso Porque falar de Jesus É comigo mesmo Bom seus lindos Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Gostem muito mais Quando eu venho falar de Jesus Porque falar de Jesus É tudo bom né A verdade foi dita Eu quis compartilhar com vocês Algumas coisas Que eu já sabia Algumas coisas Que eu descobri No decorrer da minha vida Pois é Que você descobre Às vezes Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se você sabia de alguma coisa Se você não sabia Se você está surpreso Se você acredita Se você não acredita Tá bom Fiquem com Jesus Que ele ilumine e abençoe A vida de vocês Porque ele é o dono do amor O dono da benção O dono da paz E o dono da luz Porque sem ele Não podemos encontrar a luz Tá bom Um milhão De beijinhos Corte rosa No coraçãozinho de vocês E até a próxima Tchau